Estamos no ar pela TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH, no programa Palavra Ética e também via internet, hoje para refletir com você sobre injustiça agrária como sendo a raiz maior da injustiça social. Sabemos que o capitalista diz não ser preciso ter reforma agrária. Seu projeto traz miséria, milhões de cem terras jogados na estrada. No início da terceira década do século XXI, o momento dramático em que vivemos, exige de nós uma compreensão acurada do que é e do potencial emancipatório da luta pela terra. Transformação para melhor das condições históricas, materiais objetivas, para além do capital. Não apenas da necessária continuidade da luta pela terra, Mas principalmente, como deve ser continuada tal luta para reacender esperanças e propostas gestadas por quem faz história com as próprias mãos. Pois nem os mortos estarão seguros se o inimigo vencer. Já dizia Walter Benjamin. Como quem busca decifrar os mistérios do que oprime, humilha, escraviza e mata os camponeses, e como alguém que cultiva esperança contra toda desesperança, compreendemos a luta pela terra como pedagogia de emancipação humana, mais do que emancipação política. A luta pela terra não se pode restringir apenas e especificamente a luta pelo direito do acesso à terra. Deve isto sim ser a luta contra quem está por trás da propriedade capitalista da terra, ou seja, o capital. Já dizia Ariovaldo Umbelino de Oliveira. Ciente de que não se consegue compreender a fundo um movimento social se não se vive um pouco de suas razões e sentimentos, conforme afirma Roseli Caldarte, compreendemos que a Comissão Pastoral da Terra e o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, não sendo movimentos homogêneos, entre dezenas de outros movimentos camponeses, transformam processualmente na luta sem terra, com S minúsculo, em sem terra, com S e T maiúsculo. Novo sujeito social e político que, além de muitos bens necessários, a reprodução da vida humana produz pessoas humanizadas e humanizadoras, seres humanos que assumem coletivamente a condição de sujeitos de seu próprio destino social e humano, conforme afirma Roseli Caldarte. Karl Marx termina o prefácio da obra para a crítica da economia política impondo uma exigência, fazendo analogia da ciência com o inferno. Citando Dante Alighieri, na Divina Comédia, diz ele, Na entrada para a ciência, como na entrada do inferno, é preciso impor a exigência, que aqui se afaste toda a suspeita, que neste lugar se despreze toda a covardia. Nesse tom, pesquisamos a luta pela Terra enquanto pedagogia de emancipação humana, buscando superar suspeitas, dúvidas e covardias, sejam elas de qualquer origem, e para isso nos impomos uma exigência, buscar rigor científico nas razões profundas da luta pela Terra como possibilidade de emancipação humana. Claro que não qualquer rigor e nem qualquer ciência. Se algum tipo de reforma agrária, a economicista, já foi feita no Japão, na Europa e nos Estados Unidos, por que no Brasil não foi implementado ainda nenhum tipo de reforma agrária, e muito menos uma revolução agrária? Como compreender isso? Incomodado, indignado e inconformado diante dessas questões, ciente de que, No problema fundiário está o núcleo das dificuldades para que o país se modernize e se democratize, conforme diz José de Souza Martins, pesquisamos a luta pela Terra em Minas Gerais como pedagogia de emancipação humana, na esperança de elaborar algo teórico, prático, que sirva como um despertador e gerador de mais luta pela Terra e, principalmente, com métodos que apontam no rumo de emancipação humana, ciente de que uma sociedade não é apenas todos nós, toda a população, mas assume diferentes identidades e características, dependendo do espaço, América do Norte, América Latina, Ásia, África, Europa ou Oceania, E, dependendo do tempo, a sociedade do primeiro século da Era Cristã, do século XIV ou do século XX, ou ainda a da década de 1960 ou a atual, uma sociedade que gera barbárie e mais barbárie, não existe, simplesmente pela vontade dos latifundiários, não basta condenar moralmente o latifúndio como sendo diabólico, satânico e injusto, mas é necessário desarticular as condições materiais objetivas que sustentam uma sociedade latifundiária. Em que medida a luta pela Terra tem minado essas condições objetivas? Enquanto pedagogia de emancipação humana, a luta pela Terra está em crise no contexto do agronegócio que campeia com monoculturas brutalmente devastadoras ambientalmente, os indiscriminados de agrotóxicos, utilização de tecnologia de transnacionais de última geração e aproveitamento de mão de obra em situação análoga à escravidão? Perguntamos. O agronegócio está em crise, pois, além de devorar energia e água, concentra terra e renda, provoca graves impactos ambientais, elimina empregos e não resolve a fome do mundo, diz Leroy. Na luta pela Terra, há luta pela Terra que escraviza e há outras formas de lutar pela Terra que emancipa. Mais do que lutar pela Terra ou para além dela, a Comissão Postoral da Terra e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra têm como questão fundamental que tipo de luta pela Terra continuar fazendo. Buscar o chão concreto da mediação é necessário. Partir da Terra para atingir o céu. Céu aqui, mesmo na Terra. Partir das camponesas e dos camponeses, trabalhadoras e trabalhadores, mulheres e homens reais, de carne e osso, conforme afirmam Karl Marx e Engels. Na obra A Ideologia Alemã, onde dizem o seguinte, a estrutura social e o Estado provém constantemente do processo de vida de indivíduos determinados, mas desses indivíduos não como podem aparecer na imaginação própria ou alheia, mas sim tal como realmente são, quer dizer, tal como atuam, como produzem materialmente e, portanto, tal como desenvolvem suas atividades sob determinados limites, pressupostos e condições materiais, independentes de seu arbítrio. Não podemos esquecer o dinamismo da praxis transformadora da classe trabalhadora e do campesinato, como sujeitos históricos. No Brasil, com a brutal injustiça social, agrária, ambiental e urbana, é vital usarmos, como instrumental de análise da realidade, o materialismo histórico-dialético, enquanto ciência filosófica marxista, que compreende sociologicamente o que caracterizam a vida da sociedade, sua evolução histórica e a prática social dos indivíduos no desenvolvimento da humanidade, sempre como uma realidade material permeada de contradições, violência e exploração, que moldam o jeito das pessoas pensarem e agirem, enquadrando-as, geralmente, dentro da ideologia dominante, que é imprescindível para a reprodução das relações sociais de superexploração. Criado por Karl Marx e Frederico Engels, o materialismo histórico-dialético é uma perspectiva teórica, metodológica e analítica para compreender a dinâmica e as transformações da história e das sociedades humanas. O termo materialismo diz respeito à condição material da existência humana e não tem nada a ver com o ateísmo. O termo histórico parte do entendimento de que a compreensão da existência humana implica na apreensão de seus condicionantes históricos e o termo dialético tem como pressuposto o movimento da contradição produzida na própria história. Enfim, somente com instrumentais teóricos críticos podemos analisar uma realidade violenta e violentadora e esboçar caminhos emancipatórios. Nesse sentido, a injustiça agrária e uma estrutura fundiária pautada no latifúndio é a raiz maior causadora da injustiça social e da brutal desigualdade social. É isso aí. Fique com essa reflexão que a luz e a força divina continuem nos guiando, nos inspirando, nos protegendo na luta por direitos, na luta por tudo que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavra Ética. Com medo de ir pra cidade enfrentar favela fome e desemprego saída nessa situação é segurar as mãos de outros companheiros e assim já ninguém chora mais ninguém tira o pão de ninguém o chão onde pisava o boi é feijão e a rosca pinja não convém e assim já ninguém chora mais ninguém tira o pão de ninguém.